o jogo, mas pode sim. E aí, sua puta? E aí, Martim, beleza? Puta é a sua mamãe. Brincadeira, ninguém é puta. Todos somos puta. Puta é o quê? Você tem liberdade sexual? Então eu sou uma puta, mas eu não sou uma putinha. Eu sou uma putona, então. Se é você poder falar sobre sexo e ter liberdade sexual e, mano, não ter medo e ser poucas, então eu não sou uma puta, eu sou uma putona, tá?